É que minha rima é cara, vale muito mais que 80% desses MCs Sem glock na cinta, sem dinheiro no pulso Ainda assim bota os rappers bom pra dormir Caneta escrevendo, meu pulso sangrando Não é suicídio, eu só mato esse beat, puta perigosa Joga essa bunda de chocolate que eu como e peço pis Mais passionave, vivo na lua e que seu contra o Thanos é o terceiro pipe Eu dei ultimato, juntei alguns manos, tipo Vingadores, Wakanda chique Yeah, dinheiro é só papel, que um homem deu valor Até virar tudo que tu precisa, até virar um escape pra dor Até virar o futuro da tua filha, até virar um sorriso pra sua mãe Até virar restaurante sem fila, até deixar sua mente sã Mas tudo isso é tão vazio, enquanto tem alguns que só pensam nisso Mas alguns jovens morrem no rio e cês sabem a cor, cês sabem a dor Cês sabem do choro da mãe na TV Cês sabem de tudo que ela passou, cês sabem de todo esse clichê Um jovem negro e talentoso, mano, me chama de Yambapê Me traz um copo que eu encho de gelo Me traz um problema eu mato no peito Não sou advogado, mas faço direito Nasci, vou morrer pelo verdadeiro Tipo Ronald Rios, meu rap é cru Versos tão quente, verão em Bangu Coração frio do Polo Sul E quem não gostou vai tomando Nunca fui bom desenhando Mas sempre quis rabisco essas folha branca Eu rabisquei tanto que virou esses versos Nessas obras-prima eu sou Michelangelo Olhe atentamente meus olhos E me disse eu tô brincando A morte olhou em meus olhos Ela disse calma que eu tô só brincando Ainda não era a minha hora que eu que decidi Um dos motivos pra eu tá aqui Esse era o dia pra eu tá aqui Acabou, fui, tchau Acabou toda a dor, pratique sua fé lutador Acabou toda a dor, pratique sua fé lutador O viradeiro show começa ao despertar Abrir os olhos e poder contemplar Respirar o ar da vida Pois todo dia é tempo de recomeçar Dizem que o sol aquece coração E a brisa que refresca a alma Que a chuva lava as frustrações Mas eu prefiro não dar brechas para ilusões Enquanto corpos se aquecem Corações esfriam Multidões sem tempo de se arrepender Relevo meus pensamentos em oração Clamor, para entoar um louvor Por amor, com fervor eu digo cante Cante, tire o nó da garganta Pois quem canta pro eterno os males espanta Que tenhamos em mente a inocência de uma criança Não perca a esperança Hoje vivemos mais revolto E nem sempre haverá bonança Mas pratique o amor ao próximo e tua fé É o que nos salva, pura e liberta Acabou toda a dor Pratique sua fé lutador